Olha, quando você abre 1 Coríntios, você vê Os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado. 1.22 Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. 6.12 Depois de dar graça, partiu disso. Meu corpo partiu por vós. Fazer isso memória de mim. 11.24 Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tinha. 13.1 Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. 15.14 Então você vê essas frases bem conhecidas. Nós ouvimos muitas vezes, pois elas fazem parte das celebrações litúrgicas do nosso dia a dia, da nossa leitura e da nossa oração pessoal. Algumas estão gravadas na memória do nosso coração e outras você precisa repartir e rever e refazer. O importante é nós estarmos sempre conectados com a Palavra de Deus. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês.